E aí gurizada, aqui é o Adriano do canal Tendel e Coisa Arada, quero mostrar pra vocês hoje um pouquinho do pedal que vai ser feito ali pela região de Ivoti, vamos fazer um estradão, mistura de asfalto com chão batido e aí eu peço que vocês vão acompanhando aí, desejar deixe seu like e se inscreve no meu canal E agora aquele momento de calibrar os pneuzinhos, deixar tudo certo e o outro continua no telefone Não, eu vou te contar né, aí ó, Rogerinho, aí Kleber, para lá Então tá, estamos aqui já em Lindolfo Collor, passamos ali por Ivoti Vamos descendo aqui no interiorzão, nosso Rio Grande do Sul Vai acompanhando aí, ó, Guerreiro Por enquanto estamos no asfalto, vamos ver pra frente aí Vamos embora pelos estradão Aí mamuzinho, mamuzinho, barbado pra nós Vai curtindo aí, ó Continuamos aí, ó Vamos lá, Rogério Fala meu querido Eeeee Como é que tá, meu querido? Bora lá Bora Ihhh Continua nosso pedal aí então Paisagem bonita aqui do nosso interiorz Ah, nem sei que eu tô mais Uma carona aqui comigo Não sei se vai dar pra ver, uma joaninha Olha que coisa mais querida É brincadeira, mas é legal aquele lugar É bacana, chique bacanizado Interior Com jeito de cidade Já pensou? Asfalto No interior do interior com asfalto É bom, né? A louva vinda aí vindo de speed E é isso aí, um pedalzinho Suave do sábado Aí, ó Rogério Kleber Vamos aí Vambora Seguinte, ó Vamos passar numa ponte de ferro Não sei nem onde eu tô Desce e marcha, desce e marcha Olha aí que bacana essa ponte, pessoal Olha aí Interessante isso aqui Ó Que bacana Chique bacanizado, que nem diz o rotiério Olha o carinho aí, ó Olha aí, galera Vai curtindo aí, ó Esse é o pedal do interior, né? Seguinte, galera Vou mostrar melhor aqui a pontezinha Aqui numa divisa Eu já falo pra vocês Que bacana dessa Olha que chique Né? O riozinho aqui Não sei onde eu tô Mas é bonito, ó Olha aí Lá vem um caro Chique bacanizado Ó Passar um por ver Que tal? Olha lá Vem lá ver o trator lá, meu Deu carona pegou uma quieta Deu carona tá quieta Ó Ó A carona tá vindo lá Olha que legal, galera Esse é o nosso interior O interior é assim, ó Os caras mijam em qualquer lugar, ó Aê A Brasília Brasília é picape off-road Gabinada Que tal? Tá aí o nome do lugar Aí na placa Aí, ó Agora sim Tá no estradão Só alegria Vai na mandioca, Cleber Bonitão Lindão Boa ideia Tem o lado bom Também tem o lado ruim A subidinha Não para mais Mas vamos lá Vamos superar os limites Ainda bem que nós estamos no asfaltinho aí, ó Passamos pro chão batido E agora Vamos seguindo aí Vai curtir Cadence, pessoal Tem que ter cadência Vai forçar Não vai forçar muito, não Cadência Chega a dica E tudo que sobe e desce, né, pessoal Vamos descer Vai curtir Até na sombrinha nós está Olha o trânsito Ainda bem que os caras são parceiros aqui Não é todo lugar Aqui no interior não Que eles dão lado, não Mas é isso aí, ó Até a sombrinha nós temos Ah, seguinte, né, até a sombrinha nós temos, né Mas agora é o seguinte, ó Só pra vocês verem, ó Vocês estão vendo a serrinha que elas vão subir? Tudo tem seu lado bom e lado ruim Aqui é paredão, meu amigo E bota pra pedalar Baixa a marcha aí, feio Vamos lá Isso aí, gurizada Entendeu, cadarado? Ah, eu vou até desligar Porque agora é o seguinte, ó Agora vou ter que usar um pouquinho De força Valeu, gurizada Seguinte, galera Eu estou aqui em off-color Aqui, ó Vou passar Vou passar É, pessoal Vamos aqui, ó Olha aí Que tal, hein Estamos aqui no asfalto Carro de boi Ah Que tal, hein Nunca mais isso Só no canal Tendel, cadarado Curte aí Se alguém nunca Ouviu falar o que é um empurra-bike É isso aqui, meu querido Ah Isso aqui é empurra-bike Tu tá louco Onde é que eu fui me meter? Não sei se vai dar pra ver na câmera, hein Eu estou no topo do negócio Eu nem sei A ultimetria disso aqui Já foi 25 km Olha lá, ó Onde é que tá a cidade lá embaixo Cara, essa curva aí, ó É um paredão, meu amigo Agora estamos no topo Agora vamos pedalar, então É mole, viu, gurizada É Segurar a câmera e pedalar É doidura Mas é isso aí, ó Suspensão travada Olha as laranjas, ó Laranjo, bergamota Aqui é mato E vão seguindo Pessoal ali, ó Tô todo olhando, gente Vem lá, esses caras loucos virem aqui Eu ia dar uma Essa serra doida, hein A gente gosta, né Vamos fazer o quê? Ó É isso aí, acho que agora vai dar uma descida E é bonito o lugar É, vai ter uma descidinha Eu vou desligar depois de conversa Que abraça, deixa o like Seguinte Quem disse que nunca empurrou o barco é mentiroso Tá bom? Tá aqui o decreto Olha lá, meu amigo, lá, ó Ó, Kleber Ferveu o radiador Vamos levar um socorro aqui, o Rogerinho, ó Uma paçoquinha Não, olha, eu vou te dizer, cara Não, é mole, meu gurizada A ultimetria tá alta aqui, ó Essa serra Tá louco Aí, ó Despetinha Aí Tudo pela horde Aí, ó Eita, nós Essa é das boas Hã? Cor de coiote Tudo pela horde Vamos aí filmando, né Enquanto esses caras aí Ficam lá amarrando Acho que abaixar a pressão Nossa Olha, por isso que eu digo pra vocês Tem que trazer aguinha, gurizada Tem que trazer aguinha Mais aqui, ó Corotezinho Tô com mais uma garrafinha aqui atrás No bolso traseiro Vamos olhar como é que tá aí Porque capacete torto não era, né? E aí, ó Ferveu o radiador Ó, um cãe mais lá É, tem mais um pedaço aí, ó Eu espero que ali seja o topo, né? Ah não, lá em cima eu já tô vendo que tem mais, ó A gente É assim, ó Tu tá subindo uma lombinha Daí tu olha assim Parece que terminou Daqui um pouquinho Vem uma curva e vem outra pior Né? Olha só Os caras são tudo doidos aqui, cara Olha só esse teu rei aí, meu Olha aí Olha a velocidade, velho Você tá doido, ó É, que tal? É Ah, que trabalho Vamos descer ali, vamos ver Vamos descer de bike, né? Ou não vai dar? Não, não vai dar pra subir e filmar Mas estamos aqui, né? Nessa cidade, hein? Esqueci o nome agora Como é que é o nome da cidade aqui, ó? Linha nova Linha nova Estamos aqui em linha nova Ah, tá Ali, ó São José do Hortense Linha nova Olha aí, ó Vem outro doido Meu Deus do céu Os caras são tudo pirados aqui Vai devagar, rapaz Esses motoristas do interior São tudo loucos, cara Olha aí, ó Olha aí Olha aí, pau E aí, Cleber? Tudo certo aí, Cleber? Nada, cãibra Aí vocês vão dizer que pedal é barbado Vem pedalar aqui, meu querido Vê se não tem cãibra Olha aí, ó Comer uma barrinha Rogerinho, Rogerinho Vou pegar aí Tá, gurizada? Já volto aí É o seguinte Tamo aí, ó Estrada Então, quer chagualhar o bagulho E as estradas do interior Vamos lá Agora vamos começar a descer Subindo naquela serra lá É pau na boneca, né? É acelerar e dar no cabo Nós estamos chegando no vilarejo Um pouquinho mais ali eu vou mostrar pra vocês Balanço, troço Senta, dois É, gurizada do canal Tô aqui na cervejaria Taura Aqui na cidade Como é a mesma cidade, Cleber? Linha Nova Aqui na Linha Nova Olha aí o lugar, ó Bacaninha Toma H.D. Choco Eu não sei mesmo Olha que bacana, pessoal Lá atrás do gramadinho O pessoal fica tudo lá, ó Olha só Aqui nasceu a cerveja do Rio Grande do Sul Aqui foi a primeira cervejaria do Rio Grande do Sul Taura Pra quem não conhece Olha que bacana o lugar O pessoal fica tudo na grama aí, ó O que que tu achou? Hã? Dá um zoom Fica a dica aí pra quem Os pedalantes aí da vida Quiserem vir tomar um choppinho aí Repor as energias Tá aí Quem é ideia com as aradas Deixa o teu like Regresar Eu, Rogério Lá atrás do Cleber De novo Empurra a bike É, Fê Nem tu Nem o carro sobe Nem o carro sobe Imagina nós Olha o pão de sol Se liga na visão Mas vamos de novo Não pode desistir Tem ideia com as aradas Então, bora Esse é o nosso fim de tarde de bike Curtindo aí, ó Essas belas paisagens Só quem pedala sabe Hã? Tamo aqui, ó Presidente Lucena Pra amarear subindo, né, meu querido Só serra Só alegria Vai curtindo aí Desta online Desta água da arada Tamo aí, ó Presidente Lucena Estradinha aí, ó Olha só esse pôr de sol, galera Não sei se vai conseguir ver Ah, não vai dar pra ver Nossa, solta demais É uma pena Mas tamo aí Vamos continuar subindo aí Preciso do carro lá em voltia Até sete horas tem que tirar É, tem ideia com as aradas Vambora Ui Já tamo aí no pedalzinho já De sei lá quantas horas Cinco, seis horas já Vamos seguindo aí, ó É fácil, Guizá Serra Chão batido Estradão E agora tamo com o Presidente Lucena Daquele jeito Daquele jeito Só alegria Mais uma hora aí Tamo chegando no destino Fui Daí o pórtico de Presidente Lucena E o Rogerinho Só atender o casarado Tamo aí Final da noite já Presidente Lucena Vamo aí, Voti Vamo lá Bora pedalar Daí o Kleber Kleber é o seu farol Aí Kleber E aí, querido Bora lá, Kleber Rogério Simbora, Guizá Daí mais uma Uma horinha de pedal Tamo lá Vai curtindo Daí, Guizá É o seguinte Tô finalizando meu pedalzinho Aqui Chegamos aqui em Voti Aí as bikes Agora ali Os guris foram ali Na padaria Padaria e café colonial Doce sabor Abra o meu querido Pega ali Tá aberto ali Meu querido Olha o Rogerinho aí Deixa teu like aí E aí E aí E aí O que é isso?